Fala rapaziada, beleza? Beto aqui de novo pra mostrar pra vocês agora o vídeo de teste de mão do meu deck de rica sonável. Vamos lá? Eu vou embaralhar aqui na frente de vocês. Vocês podem ver que as cartas estão todas realmente misturadas, não estão em nenhuma ordem. Vamos fazer um bom embaralhamento aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer com as nossas mãos, tá bom? Vamos lá? Cortar no meio, puxar 5 cartas, 4, 5. E vamos ver como é que ficou a nossa mão. Concon, Mudan, Ash, Princesa e uma impermanência. Aqui está bem legal o que a gente pode fazer pra gente poder brincar. Vamos lá? Efeito Princesa. Ela entra pro especial. E você não gastou sua norma ou suma, ok? Vamos ativar o Concon. Efeito Concon. Pode setar qualquer carta. Spell ou trap rica. Vamos setar aqui, ó. Vamos setar a Glamour, ok? Vamos setar a Glamour. E aqui você faz o seguinte, você ativa a Glamour tributando a Princesa. Assim você pode buscar, lembrando, um monstro rica primeiro. Então você vai buscar a nossa pétala. Ela é de nível 1. E adivinhe só que nível 1 que a gente pode buscar planta. Nosso monstrinho normal. Aí. Então vamos lá. Como a gente não deu normal suma, normal suma amarelo. E aqui a gente vai pro combo. Link 1. Efeito Link. Busca Spell. Semeadura de Solar Vinhas. Ativa Semeadura. Invoca o Gêmeo. Você vai tomar 1.000 de dano, lembrando. Efeito Gêmeo, Ávano Amarelo. Efeito aqui pra invocar. Um Sunávano do Extra. Você invoca Healer. Uma seta. Invoca o Amarelinho. Nosso monstro normal. Efeito. Ganhei 300 pontos de vida. Link 2. Jasmine. Jasmine efeito tributa aqui o... Nosso Gêmeo. Efeito da Mardel. Quem se invocou pra adicionar... Qualquer... Planta do deck. Adicionando Louro. Aqui. Louro efeito. Entra com o Especial porque você tem mais pontos de vida que o seu oponente. Até então. Link 2 de novo. Jasmine. Efeito do Louro. Você vai ganhar... Aqui as pontos de vida. Efeito mandatório. Tien 1, Tien 2. E aqui com essa mão... A gente pode ir pro caminho do Syncro. Ou pode também fazer o caminho de passar sem o Syncro no campo. Eu, com a build que eu montei, eu sempre prefiro passar com o Syncro. Então, eu vou adicionar... Floco de Neve. E vou adicionar o Lone Fire. Aqui. Olha só. Floco de Neve é feito. Tributa aqui. Invoca o Lone Fire e ela. Lone Fire é feito. Tributa aqui. Você pode invocar seus... Nostrinho Tanner de Planta. 3, 3, Syncro. Efeito pra adicionar a Trap. Adicionar uma Trap. Ok. Aqui a gente também pode... Ir pra um... Um campo até mais forte. Não passando com o Syncro Rank 8. Efeito Mudan. Que a gente não tem dado o efeito tributa. Ela. Ela entra pro especial. Efeito na Summon dela. Ela pode adicionar... Ela pode adicionar qualquer Spell ou Trap Rica. Aqui. Você busca... Então, a Trap... Dos Rica. Busca a Crosta. Aí você pode... Ainda... Fazer... Link 3. Isso aqui é o Full Combo, galera. Praticamente. Efeito do Melias. Invoca o Amarelinho do Gato. Grave. Usa ele e o Amarelinho. Pra fazer o Link 4. Que dá Bounce. Você tomando o ataque do... Do Monstro do Oponente. Tá? Daí a nossa mão. Nosso campo vai passar assim. Ó. Setada. Permanência. E... Tendo... Tendo... Um Follow. E tendo... Uma Ashe ainda pra interagir no Tuna do Oponente. Por você ter o campo... Aqui do... Do Rica. Você pode ativar a Trap. Tributando o Monso do Oponente. Pra... Dando... Ele tem que ter dois monstros no campo. Senão não vai adiantar, né? Você vai tributar um. Dando o Alvo no outro. E o outro vai poder não ativar os efeitos. Porém, galera. Sempre lembrem. Vocês não... Não conseguem negar o efeito ativado. Ele só não vai poder ativar o efeito. Então... Basicamente. Se é um efeito que ele... Declara. Pra ativar. Você tributa um outro monstro. E dá Alvo naquele. Automaticamente. Você também vai roubar. Por você ter tributado o monstro do cara. E aquele monstro que você roubou. Ou você deu Alvo. Ele não vai poder ativar os efeitos. Mas não nega. Não é uma impermanência. Você só cuidem com isso. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer mais algum teste aqui. Esse foi um combo bem legal. Vamos lá de novo. Vamos embaralhando aqui, ó. Nossa mão. Vamos lá. Vamos cortar no meio. E vamos tirar cinco cartas. Permanência. Mardel. Que não é bom vir na mão. Vamos lá. Lonify. Bom. E... Louro. Veio o nosso combinho na mão. Nosso melhor combo aqui é... Lonify. Normal Summon. Efeito dele mesmo. Para tributar ele mesmo. Para invocar o amarelinho. E assim dar start do nosso combo. Beleza? Vamos lá. Já vou... Fazer o mesmo combo, mas não vou explicar mais tanto, hein. Efeito. Busca Spell. Ative Spell. Você vai tomar muito de dano para invocar o amarelinho. O gêmeo. Tinha um, tinha dois, né. Invoca... Healer. Invoca o amarelinho. Efeito para ganhar três pontos de vida. Você pode... Aqui. Aí aqui você pode ir para o campo de rica também se você quiser. Efeito Tributa. Você pode adicionar... Invocar a pétala. Efeito da pétala adiciona qualquer monstro rica para a mão. Então como a gente tem a Mardel na mão. Eu vou optar... Para adicionar... Por adicionar... A floco de neve. Beleza? Também agora... Como a gente tem mais pontos de vida, a gente pode dar especial do Laurel. Aqui. Link 2, né. Outra Jasmine. Loura efeito. Você ganha 500 pontos de vida, né. Assim as duas vão trigar. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Pode buscar... A Muldan. E... Nosso nível 3. Ok. Nossa mão está bem... Com bastante possibilidade, hein. Vamos lá. Efeito floco de neve. Tributa Jasmine. Nesse caso eu faria... Invocação dela. E da Mardel. Porque ela... Ela vai me dar mais uma carta planta para a mão. E nesse caso... Eu vou buscar a princesa. Ok. Como algum monstro... Saiu do campo... Nós temos o efeito da Garota da Rosa. Que qualquer monstro que deixar o campo... Ela pode se invocar para o especial. Aí, ó. Que legal. Agora a gente pode declarar o efeito da... Da... Teardrop. E... Da alva aqui. Deixar todos os monstro no campo nível 3. Então vamos fazer o sincro. Efeito do sincro. Pega a Trap. Poder mudar. Efeito da Mudan. Para tributar... O amarelinho. Entra para o especial. Mudan efeito. Adiciona o campo. O campo. Efeito. Pode setar a Glamour. Glamour ativando. Tributa. A floco de neve. E você pode adicionar dois monstros ricas. Vamos adicionar aqui. Outra princesa. E... A Primula. Efeito Primula. Porque um monstro foi tributado. Entra para o especial. E... Assim você tem que ir querendo dar um pouquinho... Um... Um campo bem forte. Você pode fazer... Aqui. 3. Mélias. Efeito Mélias. Amarelinho. Amarelinho é feito. Link 4. Podendo ser aqui também. Ok. Agora a gente tem... Um Negate. Porque ela também pode ser ativada da mão. Você tem um Rica também. Campo. Você pode tributar a mão do componente. E você tendo duas... E essas interações. Temos o Bounce. Temos efeito... De ganhar vida. Mandatoriamente aqui vai dar alvo e destruir uma carta. Efeito... Princesa. Negando o efeito de monstro. Tributando talvez até o monstro do oponente. Para negar o efeito. E permanência para... Negar mais algum efeito. E no Grave. Temos na Indie Phase. O efeito da pétala. Que na Indie Phase ela retorna para o campo. Se te dando follow up. Então pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais um teste de mão aqui. Para ver se a gente chega... Em algum outro campo. Que eu vou tentar não passar com o sincro dessa vez. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar aquela embaralhadinha. Gente. Não reparem no meu embaralhamento aí. Eu sou bem ruimzinho de embaralhar. O seguinte. Então. Vamos cortar aqui no meio. Vamos pegar cinco cartas. E vamos ver se a gente chega no campo que... A gente vai passar com um Rank 8 aí. E com a estrena. Ok. Ok. Opa. Opa. E opa. Boa mão hein. Bom. Aqui. Turno um né. Querendo ou não. A gente já começa com esse aqui. Perfeito. Invoca amarelinho. Vamos lá para o copo. Brócolis. Tinha um brócolis. Para adicionar você... Aqui basicamente você tem um bait né. O cara provavelmente... Esse aqui é o melhor alvo para o cara querer negar. O brócolis sempre vai ser óbvio. Porque ele não quer... Que você... Dê continuidade no seu combo. E para você já ter... Uma das cópias na mão. Provavelmente assim você gasta uma interação do oponente. Efeito. O cara negou. Ou não negou. Enfim. Se o cara não negou. Você vai buscar... A carta. Por isso que... É bom usar duas. Entendeu? Porque aqui você sempre vai tomar uma interação. Ou... Isso na... Na melhor hipótese né. Vamos lá. Ativando a spell. Nossa. As três Ashe estão juntas. Meu Deus. Nunca ia vir na mão mesmo. Invoca o gêmeo. Gêmeo é feito. Alvo no amarelinho. Aqui é feito para invocar. Aqui você pode fazer uma play que... Uma galera gosta de fazer. Que é a galera que joga rica né. Você em vez de invocar a healer. Você pode invocar o Thrasher. Aí assim você invoca o... Amarelinho. Thrasher pode dar o efeito. Ele ganha o 800 pontos de ataque para cada seta link. Que o teu sunábulo não for ter. Se o cara não saber o que estás enfrentando. Você ativa o efeito para tentar aumentar uma interação. Enfim. Link 2. Aí aqui você faz a aromagem. Agora tem a play diferente. Link 1. Qualquer planta. Nível 4 menor. Você faz outro brócolis na seta onde a jasmine é planta. E usando o normal. Que precisa de um monstro normal planta. Você faz a healer. Dando o alvo aqui no brócolis. Para ganhar três anos por de vida. E o que acontece. Que ela pode adicionar um monstro planta. Do deck para a mão. Aqui você pode adicionar a floca de neve. Efeito jasmine tributo brócolis. E invoca. Nesse caso. Que a gente não deu normal sumo ainda. Você pode invocar. Você pode invocar. Na verdade. A mardel. Aí aquele efeito. A mardel efeito. Busca o louro. Você dá efeito do louro. Faz outra jasmine. 500 pontos de vida. E vai entregar esse efeito mandatório. De adicionar outra carta. Vamos adicionar aqui. Vamos ver se a gente pode ir para uma. Uma play um pouco diferente. Vamos adicionar o longfire. Já que a gente tem o nível 3 que é a tuner. Ok. A gente não tem a normal sumo. Então. Efeito da floca de neve. Tributa. Você pode invocar os dois. E aqui. Porque o monstro deixou o campo. Você pode dar o efeito. E invocar. Ela. Efeito. Longfire. Tributa aqui. Você pode. Adicionar. Invocar. Na verdade. Porque tributa invoca. A mudança. Mudança. Efeito. Adicionar. O campo. Você sempre vai tentar buscar o campo com ela. Tá bom. Caso você já abra com o campo. Você pode adicionar qualquer outra carta. Rica. Né. Spell ou trap. Nisso. Você vai adicionar o campo. Aqui. Você já meio que sabe né. Vamos passar. Assim. A gente vai fazer isso. Perfeito. Busca. Trep. Tá aqui no meio. Ok. Ativa o campo. Pra você controlar um rica. Então você pode setar. Qualquer. Spell ou trap rica. Aqui a gente pode ir pra uma onda. De. Glamour. Que é o que eu vou preferir. Ou ir pra própria trap do rica né. Mas eu vou preferir glamour. Pra poder estender. Setou glamour. Ativa. Pode tributar a própria. Mudança. Invoca. Adiciona. A princesa. E um outro monstro. Qualquer planta nível 4. Que nesse caso vai ser. Aprimula. Ok. Como ela vira um monstro tributado. Você invoca ela. Efeito princesa. Invoca. Temos aqui o nosso rank 4. Nossa estrina. Efeito estrina. Tira sempre. Lembrando a princesa. Pra ter um negate. E adiciona qualquer monstro planta. Ou carta rica pra mão. Aqui. Eu vou optar. Por devolver o meu trash. Pro extra deck. Tá bom? Essa é a opção minha. Você pode adicionar glamour. Enfim. Até pra ter um follow up. E quebrar o campo do cara. Que querendo não é um pouco mais forte. Agora é o seguinte. Normal summon. Pétala. Efeito pétala. Adiciona qualquer monstro rica pra mão. Deixa eu até ver se eu não tô falando besteira. Né? Porque eu não dei normal summon. Eu comecei com die. Perfeito. Então. Ó. Às vezes o cara se perde. Porque. Tem bastante possibilidade. Adiciona. A segunda mudã. A mudã entrou pelo efeito. Do long fire. Então. Ela não deu efeito. Efeito mudã. Você tributa a estrena. Ela não vai. Ela. Ela não vai ter mais efeito. Porque você já declarou o efeito dela. Mas por que que eu tributei a estrena? Porque ela. Como ela tinha a matéria embaixo. Ela pode. Invocar. O nosso negate. De monstro. Ou até. A própria teardrop. Né? Eu sempre prefiro. Invocar um negate. Aí agora. A gente faz o seguinte. A gente vai fazer. Link 3. Melias. Melias efeito. Invoca. Nossa melhor carta do deck. Nosso amarelinho. Amarelinho. Vai fazer. Nosso bengalanseiro. Que é um link 4 de planta. Muito forte. E assim a gente passaria. Claro que. No efeito do Melias. Aqui ó. Se você quisesse optar. Você poderia dar o efeito do. Até eu vou fazer isso. Por exemplo. O efeito aqui do. Do Melias. Para invocar. Na declaração do efeito. Você pode declarar o efeito. Tem dois aqui do. Hiperton. E associar qualquer monstro. Do seu greve a ele. Então eu vou decidir. Associar aqui. Pode ser a própria Jasmine. Você associa. Assim ele tem. Claro. É uma vez por tudo. Mas ele tem um negate de monstro. Aqui. Se você tivesse qualquer outro spell. Era uma possibilidade também. De você ativar a spell. E associar uma spell a ele. Agora sim. Então. Link 4. E assim a gente passaria. O Kukampo. Tendo. Essas duas. E teria essa carta. Na sua mão. Para talvez um possível. Follow up. Beleza rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o combo. De Rikasunavron. É um deck extremamente. Forte. Claro que. A build dos. Terions. Fica muito melhor. Mas. Quem não tem cão. Caça com o gato. Né? E essa build de 5. Eu acho bem legal. Para menos aqui. Que eu jogo com o pessoal. Da minha local. A galera sempre fica. Surpresa. Quando. Se eu consigo passar. Para esse campo aqui. Claro. Lembra né? Sem nenhuma interação. Que você tenha tomado. Mas mesmo assim. O. O board final. Ficaria com o teto mais baixo. Mas a possibilidade. De você poder. Continuar combando. É sempre grande. Valeu galerinha. Então. Deixo mais uma vez aqui. O meu pedido. Se vocês gostaram. Compartilhem com os amigos. Deixam curtir. E. Até a próxima rapaziada. Valeu.